Adriano... Gasgou. Gasgou. Tá com fome, Adriano. Para de pôr o olho gordo em mim. Pra assustar ele. Eu vou desligar ele. Desliga ele. Vai ter que desligar. E com vocês, Jorja Mala. Hello. Tem truques. Como assim? Pra dica número 3. Dica número 3? Eu falei Duca, né? Duca. Semanas passadas... Semanas passadas. E pronto. E pronto. E pronto. É, e pronto. É isso? Não precisa falar trás e trás. É, ok. Posso tentar. Não esqueci do caminho. Não esqueci do caminho. É um negócio que vocês estão louvendo. Valor até você. A Vito. Tá bom? Tá aí. Tem...